É a espaçonave da minha Guffin! Cuidado! Me senta! Minha Guffin! Vai devagar! Eu não consigo! Eu perdi o controle da Estrela Novi! Me pega, Chargy! Se conseguiu! Ai, não! Nosso super filme tá se complicando! A gente quase pegou a Estrela Nave da Meguffin, mas minha mochila não é rápida o suficiente! A gente precisa ganhar mais velocidade! Poderoso cineasta, vamos deixar esse filme ainda melhor! Pra minha mochila voadora ter... Velocidade de galinha! Três... Dois... Velocidade de galinha! Capórico! Meguffin! A gente vai te pegar! Velocidade! Peguei! 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 Peguei!